Nós precisamos cooperar com Deus, quando você começa a fazer aquilo que funciona, buscar a Deus em primeiro lugar, honrar o que Deus nos mandou honrar. Então é praticar os dois grandes mandamentos, amar a Deus de todo o nosso coração, mente, alma e forças, e o nosso próximo como a nós mesmos. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, você passa a servir, servir a Deus, servir as pessoas, servir a sua família, porque essa é a vida de quem anda com Deus, é servir. Nós estamos aqui para servir a Deus, para servir a nossa família. Então você serve ao seu cônjuge, serve aos seus filhos, você serve aos seus pais, nós honramos a Deus, nós honramos a nossa família, nós servimos aos propósitos de Deus, a igreja do Senhor, nós honramos a igreja do Senhor, a obra do Senhor, servindo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.